E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então... Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira. Com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular. E a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então, com esses sintomas, né? Com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. Dando um sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. As estromicina também? Também as estromicina. Todo aquele composto, né? Foi ministrado. E confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal. Depois da meia-noite, eu consegui sentir alguma melhora. É um pouco que eu falei. E agora?